Oi, tudo bem com vocês? Voltando agora com a almofada. No vídeo anterior nós ensinamos a fazer os squares e emendar o square. Nesta aula nós vamos aprender a concluir a almofada utilizando o que nós já aprendemos na aula anterior. Para esta aula eu vou utilizar o fio barroco natural número 6 e para fazer o acabamento aqui na volta eu vou utilizar este vermelho mesclado, a cor é 9153, que é o mesmo que utilizamos aqui para esse miolo, vamos utilizar aqui para terminar. O tex também é 885. Vou precisar da fita métrica, tesoura, agulha número 4, agulha e linha de costura. A linha de costura só para prender os botões e a linha também. O que nós vamos fazer hoje é essa parte de trás e vamos fechar a almofada e também colocar os botões. Então, para isso nós vamos precisar de três botões. Aqui eu utilizei três botões, que eles vão ficar costurados aqui por dentro e no fechar eles vão ficar aqui para trás, não vai aparecer. Também vamos utilizar uma almofada, só a parte do miolo, né, para colocar aqui dentro, você pode comprar pronta ou então pegar um tecido que você tenha que combine com a almofada, colar na volta com pegamil ou então costurar à mão ou na máquina. Colocar fibra siliconizada e depois fechar e colocar aqui dentro. Usei o tecido que eu tinha em casa, enchi de fibra siliconizada e para poder fazer esse saquinho aqui para colocar a fibra, eu cortei um tecido do tamanho da minha almofada e colei com essa cola PH1000, tá? Ou então cola de tecido. Também pode ser costurado à mão ou na máquina. É bem simples de fazer, uma almofada bem para iniciante. Não esqueça de dar o seu joinha para nós, que isso é muito importante para o canal, compartilhar com suas amigas, com seus amigos e se você ainda não é inscrita, se inscreva. Se inscreva aqui embaixo, aqui no se inscrever e ative o sininho que tem ao lado. Ativando o sininho, você vai ser notificada e não vai perder nada que nós postar por aqui. Vamos aprender? Continuando o trabalho da almofada, agora nós vamos fazer a parte de trás e completar a almofada fechando ela e colocando enchimento. Então, aqui eu vou fazer seis correntinhas e vou fechar um comum anel. Agora, eu vou subir três correntinhas e fiz mais dois pontos altos. duas correntinhas, venho aqui dentro, faço mais três pontos altos. Mais duas correntinhas, mais três pontos altos. Nós vamos repetir esses três pontos altos por quatro vezes. Então, aqui já fiz três vezes. Uma, duas, três. Duas correntinhas e faço mais três pontos altos. Duas correntinhas. E agora, fecho aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou caminhar agora por dentro dos pontinhos, ponto baixíssimo, até chegar nesse espaço. Chegando aqui, vou fazer novamente. Três correntinhas. Mais dois pontos altos, formando aqui três pontos altos. Duas correntinhas dentro do mesmo espaço, eu vou colocar três pontos altos. Então, em todos os espacinhos vai ser dessa forma. Aqui também, aqui e aqui. Sempre um leque. E entre eles, duas correntinhas. Vou novamente no próximo espaço. E faço três pontos altos. Duas correntinhas. Novamente, mais três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos no mesmo espaço. Também, eu vou repetir quatro vezes, porque temos quatro espacinhos. E aqui, está ficando um quadradinho. Duas correntinhas. E vou para o último espaço. Fazer um leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Então, observem que nós começamos a fazer do redondo. E agora, já está quadradinho. Então, aqui eu fiz o leque, mais duas correntinhas. E vou pegar aqui, ó. Uma, duas, três. Na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Então, ficou um quadradinho. Então, agora eu vou fazer novamente mais uma carreira aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, caminho com pontos baixíssimo por dentro, até chegar no meio do leque. Então, aqui onde é leque, vai ser sempre leques. Então, vamos fazer aqui três correntinhas pra subir o primeiro ponto e mais dois pontos altos. Que aqui vai ser três pontos altos, contando com a correntinha. Mais duas correntinhas de separação. E aqui, eu vou fazer mais três pontos altos. Então, daqui até nós terminar o tamanho que nós precisamos, vai ser sempre dessa forma. Vai ser sempre três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, quando for leques. Aqui, não é leque. Tá vendo que é só um quadradinho, né? Um espacinho. Então, aqui nós vamos fazer duas correntinhas de separação, como sempre. E aqui dentro, vamos fazer três pontos altos. Agora, vou fazer mais duas correntinhas de separação. E aqui é um leque. Então, aqui eu tenho que repetir o leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos dentro do mesmo espaço. Duas correntinhas. Três pontos altos. Espacinho, três pontos altos. Aqui, mais um leque. Então, aqui vai ser duas correntinhas e repetir o leque aqui dentro. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Duas correntinhas. E leque novamente. Novamente, leques dentro de leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Duas correntinhas. Agora, finalizamos essa parte. Duas correntinhas. E finalizamos aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Ficou esse quadradinho. Então, agora nós vamos fazer pra completar o tamanho que nós vamos precisar pra emendar nessa parte que nós fizemos os quatro quadrados. Para chegar ao tamanho que eu preciso aqui, tá? Que às vezes pode mudar um pouquinho no ponto de vocês. Ou se vocês usarem outro fio, outra agulha, também pode mudar. Mas vocês vão fazer os quadrados com o tamanho que vocês querem e a parte de trás até alcançar o mesmo tamanho. Então, no meu caso aqui, aqui tem uma, duas, três. Eu vou fazer treze carreiras contando desse buraquinho pra cá, tá? Contando. Porque ele é quadrado, então, tanto faz qualquer lado que eu contar. Então, começa aqui no buraquinho. Então, aqui é a primeira carreira, a segunda, a terceira. Então, eu vou fazer mais dez carreiras para chegar ao tamanho que eu preciso. Tá? Mas também vocês podem contar desta forma aqui, ó. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Também vai dar treze carreiras. Do meinho pra cá. Por isso, que aqui atrás vai dar a mesma coisa. Mas também não é necessário contar. Você pode fazer e ir medindo pra ver se vai chegar ao tamanho que você precisa. Tá? Então, agora eu vou fazendo, vocês viram, né? Dentro de leque, nós fazemos leques. Aqui nesse espacinho, é só três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Chegando no leque, ele é aqui novamente. Então, toda carreira é dessa forma. Os leques vão continuar sempre os quatro. E aqui, esses quadradinhos, cada carreira que nós fizer, aumenta um quadradinho. Aqui, tínhamos um. Aqui, dois. No próximo, três. E assim vai, tá? Então, vou fazendo agora até finalizar. Então, chegou no tamanho que eu preciso, tá? Contando aqui, treze carreiras. Então, agora nós vamos fazer assim. Vamos virar aqui a capa da almofada com os relevos pra baixo. Então, vai ser avesso com avesso. Avesso com avesso, tá? Chegando aqui, vamos fazer desta forma. Aqui, vamos começar. Eu nem cortei o fio, ó. Quando eu terminei aquela volta que a gente fez no primeiro vídeo, no vídeo anterior. Eu não cortei o fio. Então, agora eu vou caminhar com o fio até essa parte aqui do meio, tá? E vou pegar essa parte aqui, ó. Então, eu estou com avesso, com avesso. O lado direito tá pra fora. Aqui, ó. E vou entrar aqui dentro desse outro biquinho. Aqui, vou fazer duas correntinhas, porque eu já fiz um ponto baixo aqui dentro. E vou fazer... Três pontos altos. Quatro pontos altos eu vou fazer. Fazer três, eu vou fazer mais um. E aqui nesse próximo espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou fazer três correntinhas e mais três pontos altos. Completando aqui, quatro pontos altos. Aqui nesse próximo espaço, eu vou fazer um ponto baixo. E assim, eu vou fazendo até eu fechar toda a almofada. Três correntinhas para subir o primeiro ponto. E mais três pontos altos. Com a primeira correntinha que eu subi, vai completar quatro pontos altos. Porque a correntinha vale como um ponto alto. Aqui nesse espaço, eu vou fechar com ponto baixo. Vai ficando desta forma. Vou fazer novamente três correntinhas. Volto aqui dentro. Mais... Três pontos altos. Sempre ficando com quatro. Vou aqui nesse próximo espaço e fecho com ponto baixo. E assim, eu vou fazendo, tá? Só que aqui nos cantos, onde tem um leque, é obrigado dar os quatro pontos altos dentro. E não o ponto baixo, tá? Porque senão, não vai ficar quadradinha. Daí, nós temos que adaptar ali, puxar um pouquinho mais. Vamos ver o que que vai dar agora até aqui o final. Tá? Vamos fazendo. Chegando aqui na ponta, deu os quatro pontos altos aqui e aqui vai dar o ponto baixo. Só que aqui tem continuação. Nós vamos fazer o outro lado. Tá? O outro lado. Então, nós vamos igual fazer os pontinhos aqui dentro. Então, não tem problema de dar o ponto baixo ali dentro. Só no último, se der só o ponto baixo, daí nós temos que fazer os quatro pontinhos pra finalizar. Mas, a gente vai fazendo e eu vou mostrando pra vocês. Aqui, já vou fechar um ponto baixo. Então, essa almofada não vai ser preciso costurar. Porque nós vamos ir fechando com a própria agulha de crochê. Sempre quatro pontos altos e um ponto baixo aqui no próximo espaço. E agora, eu vou fazendo toda a volta, tá? Já fiz toda a volta da almofada, toda a volta. Agora, aqui, onde vai ficar a abertura, onde eu vou colocar o enchimento, nós vamos fazer separada. E não juntas que nem fizemos aqui, ó. Aqui, já fizemos junto para já deixar fechada como se fosse costurada, tá? Então, aqui, nós vamos pegar aqui onde eu parei. Que aqui, vou deixar aberto. E vou fazer três correntinhas pra subir, igual nós tava fazendo os outros, os demais. E mais três pontos altos. Para completar quatro. Ok? E aqui, um ponto baixo. Então, nós só vamos fazer a mesma coisa, só que separado, tá? Agora, vamos completar aqui os quatro pontos altos. E vamos fazer ponto baixo aqui. Então, agora, vou fazendo toda essa frente aqui da almofada, aonde vai ficar a abertura. Aqui, a gente não fecha junto. Fazemos separado. Então, aqui, tá aberta, né? E eu já fiz essa parte da frente, ó. Separada da parte de trás. Cheguei aqui nesse cantinho, onde tem todo o lado fechado. E, ao invés de colocar aqui dentro desse buraquinho, pra não ficar aqui pela frente, eu vou colocar aqui por trás, ó. Vou fazer um ponto baixo aqui atrás. Então, aqui, eu vou seguir fazendo... Três pontos altos. No mesmo espacinho, eu faço quatro com a correntinha. Então, vou fazer três correntinhas. E mais três pontos altos. E vou introduzir aqui. Aqui, nessa parte de trás, que vai ficar pra trás, os botões vão ficar aqui por dentro. Aqui, nós podemos fazer também só picô ou pontos baixos. Não é necessário que faça esse ponto aqui. O nome desse ponto que eu estou fazendo o acabamento é ponto tombadinho. No meu canal, eu tenho uma aula desse ponto. Vou fazendo agora até finalizar essa volta. Então, aqui está a abertura. Tá? Já fiz o ponto tombadinho aqui na parte da frente, circulando. Fiz a parte de trás. Aqui no final, eu finalizei aqui nesse Vzinho, aqui nesse leque. Mas, pra não deixar essa partezinha abertinha, eu vou introduzir aqui por trás do ponto. E vou fazer um ponto baixíssimo. E três correntinhas pra cortar o... Duas correntinhas pra cortar o fio. Agora, eu travo bem aqui pra não escapar. E agora, é só arrematar o fio que ficou e esconder. E está pronta aqui todo o acabamento da almofada. Aqui a parte de baixo. Aqui os lados. Aqui os ladinhos. E aqui a parte que nós vamos introduzir a almofada. E aqui é onde vamos colocar o enchimento. Para fazer o enchimento, você pode comprar o enchimento já pronto. Ou então, pegar um pedaço de tecido, que nem eu peguei esse aqui. Que ele combina com o cru aqui, ó. Da almofada. Tá? Colei toda a volta com essa cola pergamil. E a parte da abertura, onde eu vou colocar o enchimento. Eu dobro um pouquinho pra dentro. E costuro na mão e fecho na mão. Bom, eu vou colocar os botões aqui pelo lado de dentro, mas na parte da frente. Aqui, ó. Quando eu fechar os botões, eles vão sair aqui por esses buraquinhos. Então, os botões ficam costurados aqui por dentro, na parte da frente, aqui por dentro. E quando eu fechar, ele vai sair aqui pra trás da almofada. Então, essa parte, a gente pode usar essa parte aberta, a gente pode usar ela pra baixo. E deixar a almofada com essa parte pra cima. E os botõezinhos não aparecem. Porque como eles estão costurados aqui por dentro, e vão sair aqui pra trás. Tá? Se você não quer colar o tecido e fazer a capa do enchimento, pode costurar tanto a mão ou a máquina. Ou então, compre um enchimento que já tenha a capa e venha pronto. E faça a capa da almofada conforme o enchimento. Depois que a capa estiver pronta, para fazer o enchimento, é com manta acrílica ou fibra siliconizada. Que tem em lojas de armarinho. Então, aqui eu fiz uma capinha, tá? E agora, eu vou introduzir dentro da almofada. Só pra vocês verem como ficou. Essa parte que eu costurei a mão, eu vou colocar pra baixo. Não aparecer na abertura. E essa parte que eu só dobrei o tecido, fica aqui. Tá? Então, ficou bem certinha. Tá feita a almofada. Agora, aqui, eu vou colocar os botões aqui na parte bege, ainda aqui na parte cru. Um botão aqui, outro bem aqui no meio, outro mais aqui adiante. E vai ser, o botão vai passar pro lado de trás. Então, agora, eu vou cortar os fios e esconder. Esconder os fios e cortar, vou arrematar esses fios que estão sobrando. E já vou colocar os botões. Então, a almofada já tá pronta, tá? Já coloquei o enchimento dentro. Tá bem fofinha. E é aqui que saem os botões, ó. Na parte de trás. Passa aqui por dentro do próprio ponto. Então, os botões são costurados. Com a linha da cor do botão. Aqui, ó. Costurado aqui, ó. Aqui é o lado da frente. Então, a gente costura aqui por dentro. Para que quando fechar, saia na parte de trás. Assim, desta forma. Tá? Aqui, pra ficar bem no meio, eu vou colocar dentro do ponto aqui. Ficar mais no meinho. Então, os botões vão ficar pra trás. Só virar a almofada. Ficou bem bonita essa almofada. Aqui o acabamento da volta. Aqui. Toda a volta com o acabamento. E aqui tá em relevo, ó. Ponto pipoca. Então, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou uma almofada muito fofa, muito gostosa. Uma almofada já pra decorar a casa agora pro Natal. Que é nas cores do Natal. Antes disso aí, não esqueça. Deixe seu joinha. E se inscreve aqui no canal. Ative o sininho pra você não perder nada. Até a próxima aula. Um beijo grande. Tchau! 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 Tchau!